Estamos no município de Monsenhor Hipólito, aqui ao nosso lado está a vice-prefeita doutora Cleidiana. Cleidiana, vamos conversar um pouquinho, falar sobre essa sua negação, esse seu desejo, essa sua vontade de trazer melhorias aqui para o município de Monsenhor Hipólito. Vamos iniciar essa entrevista falando justamente do desempenho de alguns parlamentares, que são aliados de vocês aqui, do seu grupo, como é o caso do Insevera Horário, Castro Neto e por aí vai, pelo time do Lula, como se chama. Então, como você justifica, doutora, essa sua defesa, como a senhora justifica o apoio a esses nomes? Bom dia, eu queria dizer que é com muita alegria que a gente está aqui trabalhando o próprio time do povo, esse time que é um time de desenvolvimento, desenvolvimento a nível Piauí, a nível federal, que é o da presidência. E eu acho que a gente tem uma história a lembrar muito de tantos anos da administração de UFD, a frente do Estado, e de como ele trouxe para o nosso Estado a infraestrutura, a desenvolvimento, a estrutura. Quando a gente fala o crescimento, a gente lembra bem aqui da história do PT, a história de Wellington Dias. E eles sempre falaram de Presidente Lula, que é uma história de quando eu, todos os anos militando em UFD, meu esposo candidato, meu prefeito, e a história de quando a gente iniciou com a população do interior, na zona mais subnambulada, e quando eu me lembro que não tinha água, não tinha sistema, não tinha luz, que as casas, as pessoas não tinham nem uma televisão, não tinham infraestrutura. E todos esses benefícios aconteceram depois que Lula entrou na presidência. Então eu digo o seguinte, para o povo do Piauí, aqui da universidade, de nosso nome hipólico, está entendendo? Que vão vestir a camisa do Presidente Lula, que o Presidente Lula, com certeza, lá a presidência vai mandar benefício para o nosso Estado, através do nosso futuro governador, Rafael Pantel, esse jovem de coragem, dinâmico, que junto a UFD desenvolveu ações, trabalhos, que a gente vê o tanto que o Estado melhorou, e que lá à frente, com a UFD desenvolveu. E sem falar, de quem não pode esquecer quem é o nosso senador, o melhor senador do Brasil, Marcelo Castro, que coloca aí o nome do seu filho, Castro Neto, que é um rapaz que trabalha jovem também, trabalhando lá na UDF, levando-se a parte de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, o nosso ameaçoamento. Então, essa equipe que está aí, é uma equipe que realmente pensa no futuro, no bem-estar, no povo, em amor. E o nosso deputado estadual, pode deixar de lembrar desse jovem, aquele trabalhador, seder, que esse rapaz, que tem toda uma história já, três mandatos, e, obviamente, com uma população grande. Então, é fruto de muito trabalho. Também, sem falar do pai dele, que tem toda uma história de muitos anos deputado, no processo de desenvolvimento do nosso Estado. Então, eu tenho a dizer aqui, que o time de Lula, o time de Rafaela, de Hélio Dias, de Castro Neto, de Severo, esse time, é o time da vitória. E, com certeza, ele vai chegar no dia 2 de outubro, com muita fé, o povo do Brasil, o povo do Piauí. E, aqui, Mons. Oribó vai dar uma resposta, da internet, de muita alegria, votando todo mundo nele. Bem, está aí um deputamento, realmente, extremamente coerente, aqui, da vice-prefeita, Cleidiana. Então, para encerrar a entrevista, Cleidiana, vamos recapitular aí, toda essa chapa da vitória, como você falou. Vamos lá. Deputado estadual. Severo. Deputado estadual. Severo. Deputado federal. Castro Neto. Senador. O Edson Dias. Vamos ver. O governador. Rafael Montella. E o presidente. Lula. Querido Lula.